MC Thiaguinho da VM, somos a nação Quando acordo 6 horas da manhã Eu já acordo ciente de tudo que faço Alguém vem falar balão é crime Eu respondo na hora dizendo não acho Balão é uma coisa muito linda A cultura folclore do nosso Brasil Mexe com o sol tratado como os reis E aqui como lixo onde já se viu Lembro bem dos meus tempos de moleque Que eu catava balão os caras vinha tomar Hoje sou Thiaguinho da VM O moleque cresceu sem ter que respeitar Baloeira não tem tempo ruim Se deixar é balão de segunda, segunda Faltou dinheiro pra parafina Vamos ali recatar a vela da macu Outro dia eu cheguei com hematoma Minha mãe disse que isso tomou uma pancada Eu falei calma mãe foi no resgate Mas eu trouxe o balão até cima da bancada Ela disse esse aqui com uma coroa E eu falei que não, isso aí cê vai ver Mas que vem, se Deus quiser termino Da bandeira seu rosto, seu homenagem a você Não me canta sem treta com ninguém Nunca teve nem te ver, nem quero que tenha Seu tempo tá bom, juninho voa Chama todos os amigos pra aquela resenha E família que possa vai voar Na resenha, cola só os aliados É invés de me calcular o solo e o Sarah Contra os balonete, nós é vacinado O balão é a minha paixão É meu hobby, eu levo no meu coração E pra mim, minhas melhores canções São aquelas que ele foi a inspiração De emoção, meu resgate vai a mil Vou na paz e não quero nem saber de brigo Juninho descendo a poucos metros De repente começa uma dor de barriga embaçada Eu fico agoniado Quando o tempo tá ruim eu fico lá em casa Torcendo o tempo melhorar Poder olhar pro céu e enxergar várias pra mim Não interessa ser pião, modelado Truféu então vai guidar O que importa é voar e dar o recado E o céu da cidade poder enfeitar Haha, haha, sabe o que é assim? Somos, somos, somos a nação É, de baroeiros Somos mais nobres, guerreiros Humidos e verdadeiros Nossa arte liberada é tudo que nós sempre quis É, somente assim nós podemos viver feliz Só, somente assim nós podemos viver Podemos viver Somos mais nobres, guerreiros Humidos e verdadeiros Nossa arte liberada é tudo que nós sempre quis É, somente assim nós podemos viver feliz Só, somente assim nós podemos viver Podemos viver Tchau, tchau